Doutor Paulo, o senhor fez uma indicação em forma de projeto de lei alterando o Código de Postura do Município, onde propõe a redução do prazo de 30 para 5 dias para que proprietários de lotes e terrenos urbanos procedam à limpeza destas áreas. Nos fale sobre este projeto. Olá Roseli, todos os ouvintes da Onda Oeste, prazer estar falando com todos vocês. Nós enfrentamos algumas dificuldades na administração em relação à limpeza urbana da cidade e muitas das vezes nós somos questionados pela nossa população e com razão a respeito dos lotes. Lotes vagos, que estão sujos, com matos. E nós, num período agora bem recente, no período chuvoso, enfrentamos uma dificuldade muito grande, que é a questão da dengue. E um dos fatores, esse aumento do número de casos de dengue, foi os lotes vagos, como de águas em recipientes, que se eles estivessem limpos não teria acontecido. Isso nos chamou a atenção. E no nosso Código de Postura atual, prevê que após um tipo de denúncia, o fiscal da prefeitura vai até o local, faz uma notificação, o proprietário tem até 30 dias úteis para proceder com a limpeza desse terreno. E a administração em si, sendo cobrada pela população, fica de pés e mãos atadas, porque é a lei. Então, o proprietário tem esse prazo, que é muito grande, na minha opinião, para proceder com uma limpeza. Então, nós enviamos um projeto de lei para a Câmara Municipal. Esse projeto de lei foi apreciado pelos nove vereadores. E nós tivemos uma emenda nesse projeto de lei, de autoria do Wilde, né? Wilde Welles, que é o presidente da Câmara, que eu achei até bem sensata, em conjunto com todos os outros vereadores, o que ele propôs. Que é diminuir, sim, o prazo para proceder com a limpeza dos lotes, mas de acordo com a metragem. Então, cinco dias úteis, um lote até 360 metros. De 360 metros até 3 mil metros quadrados, de 5 a 10 dias. E de 10 a 15 dias para o lote acima de 3 mil metros quadrados. Então, de acordo com a metragem do lote, você tem um período maior de tempo para proceder com essa limpeza. Mas mesmo assim, de formato geral, numa hipótese de um lote maior, por exemplo, de 3 mil metros, essa pessoa vai ter, no máximo, 15 dias para proceder com essa limpeza. Não limpando, a prefeitura vai tomar as medidas cabíveis de proceder com multas, né? Com o que tiver descrito na lei, para que nós possamos manter a nossa cidade mais limpa, principalmente em relação a esses lotes vagos, né? Lote que a pessoa tem, mas que ainda não tem construção neles. Doutor Paulo, esse prazo seria, então, a partir da notificação dos proprietários? E é a prefeitura que notifica e acompanhará a fiscalização? Isso mesmo, a prefeitura já faz isso, para as pessoas entenderem, né? Aqui na nossa entrevista. Muito comum, a pessoa fica assim, na rua há no número X, número 2, por exemplo, tem um lote vago. Quando a pessoa às vezes reclama, a prefeitura já foi lá, já fez a notificação, só que hoje, na nossa legislação, o prazo é muito grande. A pessoa tem 30 dias para limpar esse lote. E aí, nesses 30 dias, muitas coisas podem acontecer. E a pessoa às vezes liga aqui em uma semana, liga na outra, e a pessoa está notificada, mas não procedeu com a limpeza. Então, justamente, esse é o objetivo do projeto de lei. Encurtar esse prazo para que se proceda a limpeza desses lotes. A partir do momento que foi feita a sanção, né? A gente está acreditando naquela lei, ela começa a valer. Então, foi feita essa emenda substitutiva, ela está até na minha mão aqui. E aí, coloca o que a gente acabou de falar. No artigo 10, ele subdivide o prazo das limpezas de acordo com o tamanho da metragem do lote. Então, quando o fiscal da prefeitura vai em algum lote, geralmente é por motivo de alguma denúncia. Então, qual é a passagem e a aprovação, se assim for, pelos nobres colegas vereadores, desse novo projeto de lei? Vai encurtar esse período de exigência para que se proceda a limpeza dos lotes. Até 360 metros, 5 dias, a partir da notificação, como você bem lembrou. De 361 até 3.000 metros em 10 dias. E acima de 3.001 metros quadrados, até 15 dias para que se proceda a limpeza do lote. E aí, coloca o que se proceda a limpeza do lote 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 do